Muito boa noite para todos. Antes de tudo, muito obrigado pelo voto de confiança que estão me dando, comparecendo aqui é a primeira vez que eu tenho o prazer e a honra de falar para um público neste local, a convite de uma das maiores expressões do conhecimento humano, que é o Boris, que leva um nome simplesmente sensacional, Tesla. Tesla, para mim, é um ser superior. As razões são muitas, algumas verão no decorrer das palestras que a gente vai dar. Eu agradeço, antes de tudo, ao Boris e a toda a turma pelo convite honroso que me foi feito e que eu acolhi com muito orgulho. Eu sou engenheiro químico, nascido na Sicília, aos pés do Monte Etna, do vulcão Etna, num lugar que é um paraíso terrestre e que eu abandonei para vir para este país. As circunstâncias se esforçaram a vir aqui e aqui eu me desenvolvi, me formei engenheiro químico pela FEI em 1958. e o único engenheiro químico formado no Brasil naquele ano. Eu era a turma de químicos, quer dizer, quando eu faltava, faltava falta coletiva, faltava todo mundo. Ganhei vários prêmios da Fiesp, ainda quando era estudante, e depois eu me dediquei à indústria. Fiquei vários anos trabalhando na indústria, depois passei a lecionar em faculdades. E fiquei 40 anos lecionando em várias faculdades de São Paulo. FEI, Mauá, Mackenzie e assim por diante. Isto resumido. Para não ter muito tempo a perder, atualmente aposentado, estou desenvolvendo uma série de estudos sobre a área da energia. Estava falando aqui para o nosso amigo aqui que todo mundo fala energia e ninguém sabe o que é. É engraçado isto. Numa ocasião eu estive no Rio de Janeiro, a convite da senhora Irene Granke, que era uma grande ufóloga, e no público estava um general, mas sem farda. Esse general se surpreendeu quando eu disse que todo mundo fala de eletricidade e ninguém sabe o que é eletricidade. então ele reclamou com a... que organizou o encontro, dizendo que onde se viu um professor universitário que não sabe o que é eletricidade, basta abrir qualquer manual do eletricista para saber o que é eletricidade. alguma coisa que se move dentro de um fio a velocidade de 300.000 km por segundo e ponto final. Então ela me escreveu e me apresentou a queixa do general. Eu respondi para o general. Senhor general, pedindo licença para o seu grau, né? A respeito do que o senhor falou para mim, eu tenho a dizer o seguinte, o senhor sabe o que é um elétron? Pergunta. Alguém viu um elétron? Nunca. Sabe o que é um elétron? Não. Então como é que pode dizer que a eletricidade é um fluxo de elétrons? Primeiro. Segundo. A NASA fez as últimas pesquisas que determinam que a velocidade média do elétron dentro de um fio de eletricidade não é de 300.000 km por segundo. Não passa de alguns centímetros por segundo. Terceiro, senhor general. Se eu estivesse entrando num quarto próximo de um outro, ao lado. Entro por esta porta e saio pela porta do outro sem ter a passagem intermediária só fica estranhando. Agora, se eu entro por uma porta e saio simultaneamente por duas, o que o senhor diz? Pois o elétron fez isso. Então, o que nós sabemos do elétron? Absolutamente nada. Apenas imaginamos conhecer algumas das maneiras com que o elétron se comporta. Mas o comportamento não quer dizer o que é o elétron. e uma coisa é o comportamento e outra coisa é o quê? Aquela entidade que a gente está estudando. Então, na verdade, a gente está falando de eletricidade todo mundo usa e não sabe o quê. a mesma coisa com a energia quando se fala em energia. E várias vezes em faculdades eu tenho perguntado para os alunos você tem energia? Tem. E o que é energia? Silêncio absoluto porque ninguém sabe a resposta. Porém, o que parece? Nem professores universitários sabem que é a resposta a essa pergunta. Nós apenas funcionamos em base a suposições. Modelos mentais. Tudo funciona como se fosse assim. Mas isso não quer dizer que é verdade. Porém, sobre isso a gente pode construir muito. Está se construindo muito. Sem dúvida o avanço científico dos últimos cinco anos supera em muito o dos últimos 50 mil anos de lá para cá. E para dar uma das das previsões da medicina de hoje que eu costumo dar nas palestras para o fim deste século a previsão médica é que a vida humana será de cinco mil anos. Cinco mil anos. Vocês imaginaram cinco mil anos com a mesma sogra? Doze. Doze. Mas é isso que eles estão declarando que estão mostrando que é possível fazer isso. Hoje. Agora. Então, o avanço tem sido extraordinário. E desse avanço, grande parte está devido a Tesla. Tesla fez tudo aquilo que está movendo de eletricidade. Ele foi um gigante do gênero humano. para mim não era terrestre. Para mim, não. Porque ele foi muito longe. Muito mais longe do que qualquer ser humano pode pensar de ir. Tanto que foi depois enfrentado pelas forças contrárias baseadas em dinheiro principalmente para abafá-lo e fazê-lo desaparecer do mapa. Mas não dá. Não dá porque ele fez demais. E agora Tesla está voltando novamente com toda a força. Está sendo reestudado. E estão se encontrando tesouros com a ciência dele. A partir disto eu prometo revelar para vocês nas próximas palestras. Porque não dá tudo numa palestra. Agora. como engenheiro químico eu não 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 encontrei muita dizemos muita atração. E preferi estudar por minha conta toda a parte energética. Que está na base de tudo. é sobre isto que a gente vai falar hoje. Os Vimanas. O que são os Vimanas? Vamos ver. Desculpe eu ficar sentado. Mas acontece que eu tenho 87 anos. Verão dos 90, portanto. mas graças a Deus a cabeça funciona perfeitamente. A minha pressão é 13 por 7. E a minha glicemia hoje foi de 52. Portanto estou dentro dos padrões. padrões normais. Não posso andar muito porque tenho uma informação nas pernas. Mas por isso peço licença de ficar sentado. Mas vocês dá para compreender isso. Então vamos em frente. Pronto. Pode começar. Porque porque deu dois nomes. Salvatore e Mara. Porque eu não trabalho com computador. O computador não ri, não chora. E eu não me comunico com ele. A minha filha se comunica maravilhosamente bem. Eu não. Então eu escrevo os livros. Manuscrito. E ela passa tudo para o computador. Por isso vai o nome dela junto. porque sem ela eu não faria nada. Com ela eu faço tudo. Então é justo que ela apareça também. Então o passado sempre nos fascinou. Talvez porque ficou praticamente inacessível durante milênios devido a vários acidentes registrados na história. Uma das maneiras de tentar penetrar nas brumas nebulosas do passado reside em consultar antigos textos védicos mas considerando-os não em seus aspectos místicos literários e sim sobre o seu perfil técnico. Ou seja, considerando-os como descrições de fatos realmente acontecidos mesmo sendo a linguagem muitas vezes imprecisa. Porque a linguagem de milênios atrás não era tão perfeita como a de agora. Este foi o método empregado por Heinrich Kriaman. O homem que resolveu acreditar em Homero e acabou descobrindo Troia. E Werner Keller com seu livro A Bíblia Tinha Razão demonstrou que este texto sagrado era história e não lenda ou mitologia. E muitas vezes tinha de ser levado literalmente em consideração. Hoje está passando na televisão os Dez Mandamentos, a versão romanciada da Bíblia. Mas as recentes descobertas arqueológicas levam a crer que a Terra devem ter abrigado civilizações extremamente avançadas em épocas extremamente remotas. Milhões de anos atrás já tinha gente morando na Terra. E temos as provas disso, de milhões de anos atrás. Por exemplo, em 1888, numa mina de carbono aérea terciária de 72 milhões de anos atrás foi encontrado um cubo metálico perto de uma liga de ferro, carbono e uma pequena quantidade de níquel. Os expertos o classificaram como meteorito e não era possível aceitá-lo como obra artificialmente realizada. Logo depois, veja bem, o cubo foi escondido e convenientemente esquecido. Porque não se enquadrava em tudo aquilo que a arqueologia falava. Apareceu um artefato artificial, então melhor esquecê-lo. Outro caso foi o da estatuetas japonesas do Guka, que representam seres humanoides cobertos por uma estrada na armadura, incluindo o capacete. Em 1894, o Dr. Shoguro Tsubai fazia notar que os oculares do capacete apresentavam uma pequena fissura, muito parecida com a que usam os esquimões contra a reverberação da luz soar na neve. As estatuetas apresentavam mais detalhes misteriosos e incompreensíveis, até que os cientistas, assim, enviou alguma foto e desenho dessa estatueta à NASA. Veja o que aconteceu. No banco do estado de Bangkutá encontras um objeto, por exemplo, que é a reprodução exata de um avião de caça de jato, com asas delta. Perfeito, só que o artesão que o preparou morreu há mais de 3 mil anos. Então já conhecia caça de jato, asa delta. Hoje nós sabemos que são. Só muito mais tarde, a hipótese extraterrestre fica confirmada pela tribo dos Dogons, tribo africana de Mali. Eles sabem, por exemplo, que a estrela Sirius, estrela principal da constelação Cão Maior, distante 8,4 anos-luz da Terra, é uma estrela dupla, com uma companheira Sirius B, que orbita a estrela principal em 50 anos. Sirius B foi inicialmente postulado por Bessel em 1884, baseando-se nas perturbações que produziam a estrela principal. que são duas estrelas, uma atrapalha a outra. Só muito mais tarde, o astrônomo Robert Kent Templer descobriu Sirius B pela observação direta, como foi publicada no livro O Misterio de Sirius. Há milhares de anos, porém, os Dogons possuem informação extremamente precisa sobre esta estrela dupla, e a enorme densidade de Sirius B. Um cubo de um milímetro cúbico pesa toneladas e toneladas. Se fizermos referência ao Popovu, o livro da nação dos Maias, encontramos homens brancos que vieram das estrelas e do mar, homens que sabiam cada coisa e, ao se estabelecer na América Central, examinaram as quatro pontas do céu e a face redonda da Terra, quando se acreditava que a Terra era plana. Já sabia, tinha gente que sabia que era redonda. No Chilambalán, coleção de vários documentos maia do Yucatán, fala-se de seres que desceram do céu, deuses brancos que voavam sobre círculos e tocavam as estrelas. Lendas. Nos Andes encontramos a fortaleza de Olantaytambo, descrita no livro A Descoberta de Antigos Mistérios de Landsburg. De todas as imensas e silenciosas estruturas das Andes, a mais misteriosa aos meus olhos era Olantaytambo, uma fortaleza pré-incálica, não é possível saber como conseguiram construí-la. Por quê? Talvez a explicação do mistério pode ser procurada nas lendas recolhidas por Williams, onde se vê, todas as coisas eram muito leves e grandes pedras podiam ser profissionalmente levantadas. em Olantaytambo tem fortaleza feita por pedras que pesam dezenas de toneladas. Como é que levantavam essas pedras naquela época? Isto deveria pensar que milhares de anos atrás os homens sabiam como neutralizar a força de gravidade. No Egito, no Livro dos Mortos, faz-se menção à luta entre ouros e sete, ou entre os filhos da luz e os filhos das trevas. A luta entre o bem e o mal. Em certo momento, no acesso de raiva, ouros grita Destruirei os demônios, os que viajam no céu, os que vivem na terra e as que viajam em direção às estrelas nos abismos cósmicos. Veja bem, destruirei gente que viaja nos abismos cósmicos. Provavelmente poderíamos saber bem mais se a grande biblioteca de Alexandria, na qual, ao que se diz Ptolomeu Sotero, tinha recolhido setecentos mil papiros que continham todos os conhecimentos humanos, não tivesse sido destruída. A grande biblioteca de Alexandria foi destruída pelos soldados de César. A destruição da biblioteca de Alexandria começou com o soldado Júlio César 400 anos após o incêndio ocidental ter destruído uma parte dela. Mas o golpe final foi dado pelo califa Omar em 641 d.C. Ao conquistar a cidade, seus oficiais perguntaram o que deveria ser feito com o que tinha ficado da César biblioteca. E veja o que respondeu o califa. O califa respondeu com raciocínio de feroz fanatismo. Se os livros dizem coisas de acordo com o Alcodron, são inúteis e, portanto, devem ser queimados. Se dizem coisas contrárias ao Alcodron, são ímpios e devem ser queimados. Portanto, queimaram tudo. E durante vários meses, os banhos públicos de Alexandria foram alimentados pelos preciosos manuscritos. Tudo isso se perdeu para a humanidade. Isso não aconteceu apenas em Alexandria. Em 240 a.C., o imperador chinês Tzu Wang fez destruir todos os livros de história, astronomia e filosofia existentes em seu império. E isso não basta. Porque em 1900, os soldados das nações europeias incendiaram a Biblioteca Imperial de Pequim, entre cujas centenas de milhares de textos também havia uma inestimável enciclopédia com 11 mil volumes contendo toda a sabedoria humana. Isso foi em 1900, no século passado. Isso é algo absolutamente indesculpável porque naquele livro poderia se encontrar a resposta a muitos mistérios que ainda hoje atormentam os pesquisadores do Oriente. Um desse mistério consta de um antigo mapa celeste encontrado numa caverna do Buquistão, mapa publicado em 1925 pela National Mediografic Magazine, astronomicamente exato, mas que mostra as estrelas nas posições onde se encontrava 13 mil anos atrás. Mas há algo muito mais surpreendente. Poema Védicos, na Índia. Mahabharata, Drona Parva, Vada Parva, Sessão 201. Diz assim, O valoroso, Haurat Tauran, de pé, decidido em seu carro, tocou a água e invocou a arma Agneia. Agne é o deus do fogo, a qual nem os deuses podem resistir. Apontando-a contra seus inimigos visíveis e invisíveis, longe da vista, o filho do preceptor, o matador de heróis e inimigos, inspirado pelo mantras, atirou uma coluna explosiva que se abriu em todas as direções e gerou uma luz brilhante como fogo sem fumaça, ao qual sucedeu uma chuva de faíscas que secundou completamente o exército parta. Veja, isto aconteceu milhares de anos atrás, hein? Os quatro pontos cardinais, por um raio que o olhar não conseguiria passar, foram cobertos pela escuridão devido à nuvem da explosão. Os soldados Raksharis e Pisavdashas apertaram-se entre si, lançando altos gritos. Uma ventania violenta e ruim começou a soprar e o próprio sol não aqueceu mais. Os corvos gritaram aterrorizados, as nuvens rugiram no céu, fazendo chover sangue. Aves carnívoras da terra deram sinais de intenso sofrimento. Os próprios elementos pareceram perturbados, o sol pareceu mover-se no sentido contrário, o universo esfolado pelo calor parecia ter febre. Meu Deus, isto foi milhares e milhares de anos atrás. Os elefantes e outros animais da terra, esfolados pela energia da arma, fugiram aterrorizados, respirando com dificuldade e procurando proteção contra aquela força terrível. Até a água começou a ferver e os animais que nela viviam deram sinais de sofrimento intenso e pareceram queimar. Dos quatro pontos cardinais daquele céu infernal, caiu uma chuva de feijas agudas e ferozes que se abateu, turbinando com a potência de Garudá, que era o príncipe celeste do vento. Atingidos e queimados por aquelas armas de avaturão, cheia de energia que tinha a potência do trovão, os guerreiros inimigos caíram como árvores abatidos por um fogo furioso. Grandes elefantes queimados pela arma caíram ao sol todo em volta, lançando gritos terríveis como o rugir das nuvens. Outros grandes elefantes, esfolados pelo fogo, começaram a fugir em volta com gritos de terror, como se estivessem no meio de uma floresta de chamas. Por milênios, uma descrição tão impressionante e minuciosa e pormenorizada foi considerada apenas como fantasia poética, só poesia. Mas desde o advento da Era Atômica, em 1945, a atitude dos estudiosos mudou. Basta comparar a destruição anterior com a seguinte. Fazemos a comparação agora com o que aconteceu com a bomba atômica. Diz uma testemunha. Eu estava curvada para recolher algo quando vi um relâmpago cegante à minha esquerda e instintivamente cobriu o rosto com as mãos. Depois pela direita chegou um trovão, um vento que me derrubou. Gritei a não sei quanto tempo fiquei em terra sem perceber, sem nem enxergar nada. Quando me levantei e abri os olhos, estava tudo vermelho no céu, em volta como num grande pôr de sol. Eu estava confusa e quase não ouvia pelo atordoamento. Havia uma moça perto de mim. Fomos em direção ao rio que estava próximo para entrar na água. A pele queimava. Eu estava com uma calça preta de trabalho que tinha queimado, grudando na pele, da coxa da perna esquerda. A explosão foi da esquerda. Toda essa parte do corpo queimava e também o ombro e o braço esquerdo. As casas pegavam fogo uma depois da outra. Cada um tratava de salvar-se sem prestar atenção aos outros. Este é o relato de Yoko Tokenshi, uma sobrevivente de Hiroshima. Comparar-se com aquela poesia ética. Comparando os dois relatórios com os conhecimentos que temos hoje, é fácil concluir que a tal arma guineia deve ter sido um míssil com cabeças múltiplas. Mas o que acabamos de saber aconteceu cerca de 4 mil anos atrás. E tem mais. Malabarata, Drona Pada Parda, seção 197. Sanjaya disse, quando a arma chamada Narayana foi invocada, ventos violentos começaram a sabrar com rajada de chuva. Ouviram-se explosões de trovão, embora não houvesse nuvens no céu. A terra tremeu, o mar inchou em agitação e os rios começaram a correr no sentido contrário. Os cubos das montanhas, o barata, começaram a partir-se. Vários animais começaram a fugir, tendo as pandavas à sua direita. A escuridão caiu e o sol ficou escuro. Vários animais carnívoros começaram a alimentar-se de cadáveres. E os deuses, os danaias e os gandarvas, todos foram tomados pelo pânico. Os deuses, hein? Na verdade, ao ver os efeitos da terrível arma invocada pelo filho de Drona, todos os reis, apavorados, sentiram grandes dores. E pelo restante da descrição de historiadores ariano, chega-se à conclusão que esses efeitos parecem muito semelhantes aos que seriam gerados por um terremoto localizado, que poderia ser o resultado da explosão de uma potentíssima mina debaixo de um exército de inimigo. Isso foi usado na Primeira Guerra Mundial. Nos textos sagrados indianos existem centenas de exemplos, mas escolhemos ainda mais um encontrado no Ramayana, o Tarakanda, capítulo 101. Então, Barata, o irmão menor de Rama, enraivecido, libertou uma terrível lança. Apanhados no laço da destruição, 300 mil gandarvas foram aniquilados no instante e feitos em pedaços. 300 mil. Os habitantes das regiões celestes foram incapazes de lembrar outro conflito tão terrível no qual, num piscar de olhos, tivesse sido morto tão elevado número de guerreiros. Após destruir os gandarvas, Barata, filho de Kaiquei, entrou naquelas duas magníficas e opulentas cidades e aí Barata estabeleceu Tasha e Tachila no país das gandarvas e na encantadora região de Gandara. Bom, tudo bem. 300 mil homens aniquilados no instante. Somente agora devemos fazer melhor. No mundo ocidental os deuses lutavam com arcos, flechas e até com relámpagos. Não é isso que vê a nossa história, mitologia, fala com arcos e flechas. E até com relámpagos que Júpiter empregava. Mas na Índia a coisa era diferente. Armas Védicas Graças ao trabalho de Hari Prasad Sashastri, um sábio que traduziu o sánscrito do Ramayana, podemos conhecer algumas das armas utilizadas naquela região e naquelas épocas. Por exemplo, Ardra, produz neblina. Alaksha, arma cujo curso não pode ser seguido. Supersônico, darana, quebra, reduz em pedaços. Darpana, resseca. Jampaga, arma cheia de espíritos ruins. Kamaruchi, flecha inteligente que vai onde quiser. Kandarpa, aumenta o alocamento do desejo sexual. Kachapani, destrói os meios de destruição do inimigo. Lash, pode ser seguida em seu curso. Teleguiada. Mudana, dá embriaguez. Moha, faz perder os sentidos. Moha Shasdana, suspende as secreções temporariamente. Nandana, produz alegria, provavelmente gasilariante. Pasha Asta, arma petral que come carne vermelha. Avasha Prana, causa sono. Padre Karata, neutraliza os efeitos das outras armas. Sambarta, pertence a Kala, tempo, que a usa para destruir mundos. Vejam bem, destruir mundos. Outra, flecha, guiada pelos sons, capaz de atingir objetos invisíveis. Shatagni, mata centenas de cada vez. Shoshana, estuga as águas e combate os efeitos da Varshana. Somania, controla a mente. Controla a mente. Parece que foi usada pelos americanos para combater contra a tropa da elite iraquiana. Agora estamos usando isso. Eu estou trabalhando sobre um trabalho, sobre este efeito aqui, mental, que está acontecendo agora conosco. Tasha, arma do caos, possui os poderes dos arquitetos dos deuses. Varshana, faz chover intensamente sobre o inimigo. Viduta, vibra intensamente e outra causa sonolência. Obviamente, estas armas são fruto de uma tecnologia extremamente avançada, talvez mais do que a nossa atual. Eu diria, sem um talvez. Portanto, é lícito conceber que quem é capaz de produzi-la, deve também ter preparado meios para empregá-las. Então, como é que vai lançá-las? Vai aparecer as Vimanas. Tais meios estão descritos nos textos védicos, no vocabulário sássico inglês de Mortimer Williams, tido como melhor onde encontramos a palavra Vimana, que é descrita como mítica máquina aérea que se move, não arrastada por animais e sim graças a sua própria potência. Transporta passageiros através do céu e é também chamada de carro celeste. Milhares de anos atrás. Na realidade, a palavra Vimana é uma palavra composta pelo prefixo vi, que significa ave ou voar, e pelo sufixo man, que significa lugar habitado artificialmente. Portanto, a tradução exata de Vimana é ave artificial habitada. Assim conta o Ramayana. Tendo vencido da nata com grande alegria, Ravana pegou como símbolo da vitória o Pushpaka Vimana, equipado com placas de ouro, portas de esmeraldas e fileiras de pérolas, e que tinha árvores com frutos de todas as estações em seu interior. Veja como devia ser grande essa nave. Veloz como pensamento, chegava a qualquer lugar. Esta obra prima criada por Vishkarma era uma maravilha. Podendo subir a bordo e ir onde queria, o rei Ravana, cheio de orgulho e de maldade, achou de ter conquistado os três reinos. Assim tivemos uma breve exposição do que está descrito em alguns textos védicos. Algo muito importante se deduz de tudo isso. Os antigos sabiam voar como e talvez melhor do que nós. É possível saber mais? Em 1952, em Missouri, uma cidade ao sul da Índia, o senhor Josier, diretor da International Academy for Sanskrit Research of Missouri, encontrou um manuscrito que revelou ser um tratado muito antigo de aeronáutica, chamado Vimanika Shastra. Este é o Vimanika Shastra o livro. Este tratado de cento e poucas páginas mostra um desenho de helicóptero para transportar combustíveis e munições. Outro tipo de máquinas voadoras capazes de transportar 400 a 500 passageiros, naves de dois ou três andares e vários tipos de Vimanas. O Rukma, o Sundara, o Tripura Vimana e o Shakuna Vimana, com instruções sobre sua construção, dimensões, cargas e usos aos quais podem ser destinados. Uma sessão inteira é dedicada à escolha e preparação dos metais. São 16 diferentes tipos de ligas e outros materiais necessários para a construção, especificando que as Vimanas deviam ser inquebráveis, impossíveis de serem cortadas, incombustíveis e indestrutíveis. Como se faz isso? Não tenho a menor ideia. As naves também deviam possuir aparelhos que permitissem ao piloto de individuar rapidamente qualquer nave inimiga, como fariam o radar, e talvez ouvir o que estava sendo falado no seu interior. Nós não sabíamos fazer isso, mas eles ouviam o que falava o piloto dentro da outra nave. Oito capítulos do livro tratam da construção de máquinas capazes de voar, flutuar sobre a água ou desaparecer nos abismos submarinos. É o que fazem os discos voadores hoje. Outros capítulos tratam dos requisitos e instruções para os pilotos, dos pequenos tipos de alimentos, das vestes mais aptas a mantê-los em perfeita saúde. O livro Vimana Kachastra consta de cerca de 3 mil versos e de propriedade do venerable Vintashaka Bharatwaya, foi editado pelo pandite Tsubharaya Sasaki no período de 1918 a 1923. O pandite era um ilustre extremado brahmane, um dos mais elevados sacerdotes hindu. A obra ficou desconhecida por cerca de 30 anos, mas em certo momento forças superiores deram um jeito para que voltasse a luz. Veja bem, forças superiores. O que se pode deduzir disso? O livro define o que se entende por Vimana. O que voa como um pássaro é uma Vimana. O que voa no céu com velocidade comparável das aves é uma Vimana. O que corre sobre a terra, sobre a água e através do ar, pelo seu próprio poder, é uma Vimana. Os espertos dizem, o que pode voar de um lugar para outro é uma Vimana. E ainda, o que pode voar no ar de um país para outro, de uma ilha para outra, de um mundo a outro mundo, é uma Vimana. Então eles sabiam ir para outros planetas. Nós só conseguimos ir até a Lua e olhar lá. Outras informações dizem que os antigos pilotos dos Vimana se realizavam voltas tão longos que tinham necessidade de alimentar-se durante a viagem. A comida tinha de ser extremamente nutriente, ocupar pouco espaço e durar no tempo. Então tinham alimentos especiais só para eles. E não é exatamente assim que são alimentados nossos atuais astronautas. Vejamos agora os principais tipos de Vimanas. Esta é a Vimana Rukma. Esta é a Sundara Vimana. Esta é a Vimana que achaste da fonte, Tripura Vimana. Vejo várias formas, né? Shakuna Vimana. Parece um foguete. Sáquina Vimana. Sáquina Vimana. Frontal. Isto nos formou uma ideia de como se apresentavam tais noves que, ao que tudo indica, eram capazes de efetuar viagens interplanetárias e, talvez, interestelares. A este respeito, temos algo extremamente importante a revelar. Segredo dos pilotos. Agora vamos dar uma ideia do que eram os 32 segredos dos pilotos dos Vimanas. Que explica Sida Nahata. Eu vou deixar de ler o nome sáscrito para ganhar tempo. Confere os poderes espirituais para construir aviões que não se quebram, não podem ser cortados, nem queimados ou destruídos. Poderes tántricos podem ser transferidos ao avião. Esses dois segredos estão entre os raríssimos casos em que, entre as notas técnicas, surge uma componente religiosa do autor. Mas, para nós, é impossível aceitar que essas máquinas fossem construídas com materiais indestrutíveis. Engraçado, mas caiu um disco voador aqui no Brasil. Parte dele foi recolhida pela senhora do Rio de Janeiro, que deu pra mim analisar. Eu levei para o Instituto de Pesquisa e se encontrou que era feito de metal extremamente leve e inquebrável e não era possível cortá-lo. Era um pedacinho pequeno, mas... Então, alguém estava fazendo isso agora. Porque esse disco voador caiu aqui no Rio de Janeiro, perto do Rio. O Critaca. O piloto aprende a construir aviões de vários modelos. Embora pareça estranho que um piloto tenha de ser também o construtor de sua máquina, os pilotos atuais estudam profundamente os aviões que devem pilotar. Antes de pilotar, eles vão fazer isso. Depois diz ainda. Nas regiões atmosféricas abatidas pelo vento, no encontro entre bordas de possantes correntes, o avião não advertido pode ser feito em pedaço. Mas, conhecendo a proximidade de tais pontos perigosos, pode parar e prosseguir com prudência. Esse é outro segredo que só foi descoberto na Segunda Guerra Mundial pelos aviões americanos que bombardeavam o Japão. Em grande altura, encontraram ventos de até 400 km por hora. Como é que eles sabiam? Antes. Isto é surpreendente, porque em altas cotas existem violentíssimas correntes aéreas que chegam a 400 km por hora, que só foram descobertas por volta de 1930 que deviam ser enfrentadas pelos B-29 americanos que bombardeavam o Japão. Uma vez que as rimanas não eram tão aerodinâmicas como os modernos aviões, é possível que esses ventos violentos tivessem feito um pouco desastrosos sobre elas. Embora fossem indestrutíveis, etc., etc., vendo a 400 km não é uma brincadeira. Goda. As partes escuras ou raios salares podem ser usadas para esconder a rimana dos inimigos. Digo eu. Considerando que nossos olhos só exergam uma pequena faixa de vibrações entre infravermelho e ultravioleta, se, mediante alguma técnica, a nós ainda desconhecida, os pilotos dos Vimana conseguiam refletir somente raios de frequência não perceptível, teriam podido tornar-se invisíveis, ao menos teoricamente. Invisíveis para inimigos. Dixar. Cria um esplendor incandescente cujo reflexo capturado pelo espelho frontal da Vimana pode ser manipulado para produzir uma Vimana camuflada. Talvez, digo eu, seja um jogo de luzes e reflexos que alteram as linhas externas da Vimana. Dixar. Produz uma cobertura branca que tornará a Vimana invisível. Não temo nada que possa explicar isso. Mas eles faziam. Porochka. Na segunda camada das nuvens de verão gera-se uma força paralisante e as Vimanas inimigas são colocadas fora de uso. Se por nuvens de verão entendemos nuvens temporalescas, deduz-se que os antigos pilotos das Vimanas sabiam explorar as descargas elétricas para lançá-las contra as Vimanas e inimigas. Portanto, raios. A porochka. Segundo os projetando raios de luz Rony, as coisas frente da Vimana são tornadas visíveis. Sabendo que o Rony significa vermelho, é fácil compreender tratar-se de um projetor de raios infravermelho que permite visualização no escuro. Durante a guerra, isso foi usado pelos alemães para chegar aos tanques inimigos de noite no escuro. Luz infravermelha. Sankocha. Quando a Vimana voa em alta velocidade com as asas estendidas e existe um perigo à fronte, acionando a sétima território da Vimana, suas partes podem ser contraídas. Ou seja, ela fechava as asas e adquiria outra aerodinâmica. Provavelmente, as Vimanas podem ser supersônicas nas altas camadas atmosféricas ou subsônicas, nas camadas mais densas. No segundo caso, podiam abrir as asas e a cauda, aumentando a sustentação das máquinas. Em caso de perigo, reentrando as asas e cauda e aumentando a potência do motor de sustentação, a Vimana teria uma dramática aceleração para cima que poderia dar-lhe segurança. Depois ainda, quando a Vimana está na corrente aérea central, na primeira e terceira região do céu, acionando o interruptor da primeira sessão da Vimana, esta se expande convenientemente. É o caso inverso. Quando ela passa de uma camada para outra, ela abre as asas e se sustenta melhor. Produzindo o 32º tipo de fumaça, carregando-a com a luz das ondas de calor do céu e projetando-a sobre o espelho untado pelo óleo Vimana, e fazendo-o girar o 32º tipo de velocidade, sairá uma terrível e terrificante forma de Vimana que causará grande medo em quem estivesse olhando para o exército inimigo. Ou então, preparando outro tipo de óleo e untando o espelho distorçante da Vimana, aplicando o 19º tipo de fumaça e carregando a Vimana, aparecerão formas como a do leão, tigre, rinoceronte e serpente, a montanha e o rio, que confundirão e deixarão estupefatos os observadores. Esses dois segredos talvez sejam uma cortina de fumaça controlada, apta a espantar as populações indígenas. Atraindo 13 tipos de força caraca, aplicando a sobrecarregada de neve, projetando-a através do tubo condutor do olhar na direção dos espelhos, no olhar anterior e localizando as borraias duradas, aparecerá uma jovem celeste coberta de flores e joias, aqui no olhar a Vimana. Não possuímos qualquer possibilidade de explicação. Não sabemos o que é isso. Deixaremos de apresentar a tradução do sáscrito porque é mais um texto tedioso e cansativo. Daqui em diante, citaremos somente o que é possível deduzir os demais segredos em linguagem compreensiva e alcance de todos. Este segredo é altamente obscuro. Não se entende nada das manobras, nem das suas finalidades, a não ser que se interprete o esplendor da manhã como a capacidade do Vimana de iluminar uma vasta zona com a luz do dia, refletindo e concentrando a luz solar num ponto sobre a terra, onde a noite já caiu, a partir de elevadíssima altura. Então eles tinham refletores que focalizavam luz branca numa área e iluminavam como o dia. O segredo é ainda mais difícil que o precedente, porque isso explicaria que a Vimana possuiria a capacidade de absorver todos os raios de frequências invisíveis por uma vasta área, produzindo a escuridão total de uma noite de lua nova ao meio-dia. Então, em pleno meio-dia, desaparecia toda a luz. Parece tratar-se de uma pequena tromba de ar, capaz de produzir um pequeno furacão numa zona limitada. Algo assim foi projetado pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, chamado canhão de ar, que faz parte das armas segredas de Hitler. Isso já foi feito agora. Outro diz, ensinam a operar bruscas e frequentes mudanças de rota, talvez para escapar de mísseis inimigos ou para enganar o radar. Parece que as Vimana conseguiam criar fortíssimas turbulências e dirigirlas contra inimigos ou um alvo preciso. Nada de parecido está ainda ao alcance de nossa ciência atual. Outro diz ainda, ensina como enfrentar ataques e vindos de todos os lados. Outro diz, permite que um mecanismo do Vimana possa ouvir palavras e sons dentro das naves inimigas voando no céu. Hoje isso é usado para espionar governos ou escritórios através das vibrações nas janelas dos cômodos. É a arte das Arapangas dos milênios atuais. Atualmente nós ouvimos o que os outros falam pela vibração dos vidros da janela. Parece que a Vimana conseguia obter uma imagem televisiva no interior das naves inimigas. Vejam bem, embora pareça ficção científica, o Stars Trek, Jornada nas Estrelas, algo parecido com isso foi conseguido por Nikola Tesla. Nikola Tesla já sabia como enxergar dentro de uma nave inimiga. Parece ser um monitor ligado a uma telecâmera provavelmente dotada de zoom e capaz de registrar tudo o que acontece no terreno em baixo. Ou então tinha um mecanismo que mostra de onde está chegando o inimigo. Isso reconhecemos como radar. Outro, com esse segredo a Vimana aparecerá no céu e não será possível distingui-la. Mais um meio de mimetização. Ou então aparecerá como uma nuvem. Parece ser uma cortina de fumaça capaz de aderir à Vimana escondendo-a. Ou tem um mecanismo para tornar inconscientes as pessoas dentro das naves inimigas. Como se faz isso? Não tenho a menor ideia. Não imaginamos como. Usada quando naves inimigas chegam com força para destruir a Vimana. Usa-se o Shakti capaz de envolver a nave inimiga e queimá-la. Provavelmente algum tipo de laser, alta potência ou um missile incendiário. De tudo anteriormente apresentado em meios de cãs Vimana eram dotadas de uma notável macro-manovrabilidade, equipadas com aperfeiçoados meios de avistamento, defesa e ataque muito diferentes dos usados em nossos modernos aviões de combate. O Enjodaro. O Enjodaro. Se fizermos referência ao achado arqueológico no lugar da história, o que estava só chamado de Enjodaro, que significa o lugar da morte, saberemos que uma florescente cidade à beira do rio Indo foi brutalmente aniquilada por uma explosão nuclear sem poder esboçar qualquer tentativa de ser presa, de defesa algo como 4 mil anos atrás. Então tinha bombas atômicas 4 mil anos atrás. A cidade então com o nome de Lanka foi avisada antecipadamente de sua destruição. Avisaram, saiam da cidade porque vai ser destruída. Sua destruição iminente, a população obediente evacuou. Isso é demonstrado pelo reduzidíssimo número de esqueletos encontrados nas ruas. No lugar onde a bomba explodiu, acha-se uma leve depressão, onde não crescem ervas e nem insetos, nem répteis adentram naquela terreno até hoje. A Universidade de Roma apresentou as provas absolutamente claras do terrível drama do sofrimento extremo de uma cidade que as escavações revelam ter um tratado ultramoderno de ruas com esgotos, serviço de limpeza e residência de até 3 andares. Vejam, isso milhares de anos atrás, 4 mil anos atrás. Tinha casa de 3 andares com serviço de limpeza, aqui até a região onde foi o que aconteceu. Essa faz parte de uma palestra minha sobre Mohenjo-Daro. Vamos em frente. Vista aérea. Parte das escavações. Se vê perfeitamente que quando a bomba explodiu, a explosão abriu, se abriu em leque e as casas são cortadas como por uma faca. Não há um declive assim. De onde bateu a bomba, vai abrindo para cima. Então, são vistas de Mohenjo-Daro, etc, etc. Agora, Mara, pode passar. Vai passando tudo. São todas vistas dessa parte. Os tijolos fundiram pela tremenda intensidade de calor. Família fulminada para passear na rua da cidade. Conclusão. Os poemas épocas da Índia antiga trazem essas informações até nós. Isto gera necessidade de resolver um problema. Como aceitar que 4 mil anos atrás, na área considerada pelos poemas, pudesse conviver duas sociedades, uma ainda primitiva e outra extremamente evoluída? Não é possível pensar que uma mesma sociedade pudesse produzir flechas e mísseis nucleares, lanças e bombas atômicas, carros puxados por bois e máquinas supersônicas. Teriam ser duas civilizações separadas. Certamente é verdade que em nosso mundo de hoje existe algo parecido. Se um astronauta chegando do espaço pousasse na Nova Guiné ou em Borneo, em outra localidade, encontraria seres humanos vivendo na Idade da Pedra, em buracos cavados no chão ou em caverna, e chegaria à conclusão que nesse planeta ainda estamos na Idade da Pedra. Mas se levantasse ou pousasse poucas centenas de quilômetros além de um lugar civilizado, ficaria surpreso ao constatar que o mesmo planeta abriga outras civilizações muito mais evoluídas, capazes de erguer arranhaceus de centenas de metros de altura e enviar seres humanos ao espaço. Ainda temos gente assim, selvagem e ainda super evoluída. Ao contrário, no período védico, armas primitivas como lanças, arcos e fechas de armas ultra sofisticadas eram empregadas nas mesmas batalhas. Portanto, naquela época deve ter coexistido duas sociedades, distantes milhares de anos do ponto de vista tecnológico. Uma delas, talvez a mais numerosa, provavelmente fosse muito evoluída espiritualmente e culturalmente, mas utilizava instrumento de cobre, bronze e às vezes de pedra. E agora tudo demonstra, chegou a um nível tecnológico superior ao nosso atual. Da primeira, conhecemos muito, abrigava muitas raças, quase sempre em luta entre elas, seu modo de vida, seu trabalho e suas crenças. Encontramos as ruínas de suas cidades, restos de armas, brinquedos e equipamentos. E sabemos onde encontrar-se os descendentes diretos. Nada sabemos a respeito da segunda. O pouco que nos é chegado é de tal forma horrível que custa muito acreditar. A destruição total de uma cidade indefesa. E isto nos leva a uma possível conclusão. Os pertencentes tão evoluídos dessa sociedade eram terrestres ou eram extraterrestres. É verdade que existe uma teoria de ciclo recorrente das civilizações, de acordo com a qual a humanidade, iniciando de níveis primitivos, e iria gradualmente evoluindo até alcançar elevatíssimo parâmetro de desenvolvimento, para em seguida sofrer um aniquilamento total por razões naturais ou por autodestruição e ter de reiniciar tudo novamente. É certo que o progresso tecnológico dos últimos 50 anos ultrapassa folgadamente o dos três últimos séculos e que se mantivermos este nível de desenvolvimento é muito provável que dentro dos próximos 100 anos estaríamos em condições de desembarcar alguns humanos em planetas fora do Sistema Solar. Realmente isto é algo urgente, visto que a aproximação do Planeta X, o Marduk dos Caldeus e o Mabilônio está ameaçando a Terra com níveis de destruição inimagináveis. E depois não se verificou esta chegada. Embora os governos terrestres não informem se os povos da ameaça incumente estão procurando angustiadamente os planetas fora da eutica para poder eventualmente transferir o que talvez seja possível sobreviver, consiga sobreviver a esse embate cósmico. É o que tudo indica já encontraram alguma dezena de planetas aptos para a vida como a conhecemos. Outro dia na televisão apareceu mais um planeta desse que está sendo procurado. Mas decorridos alguns outros decênios da catastrófica passagem do Planeta Indruso é muito provável aceitar a ideia de encontrar em alguns outros desses planetas os nativos e que estes reagem à chegada dos humanos. Mas se tivéssemos sido nós os primeiros a alcançá-los, nossa capacidade de defesa seria tão frequente para desencorajá-los de continuar a tentar a nossa rejeção. E seria possível estabelecer colônias para continuar a nossa evolução nesses outros corpos serestes. Isso quer dizer, se nós chegarmos para outro planeta e os habitantes de lá querem se defender, nós teríamos meios de submetê-los. Ainda dentro da hipótese da origem terrestre, é possível pensar que o conhecimento e o uso de tais super-armas seja resultado de conhecimentos avançadíssimos das civilizações de Mu. Eu tenho um livro que se chama Enigma de Mu, que me custou nove anos de pesquisa, que eu sugiro para todo mundo ler, porque é repreza de informações preciosas. E privilégio de alguns sobreviventes desse continente destruído alguns anos antes por mais uma passagem do planeta Marduk através do sistema solar. O continente de Mu desapareceu 13.500 anos atrás no Pacífico, numa convulsão durante uma noite. Era um continente com 60 milhões de habitantes. Neste caso estaríamos frente a uma ciência altamente sofisticada. Mas isto apenas deslouca o problema porque tais conhecimentos seriam apenas de origem terrestre ou seria o resultado de invasões anteriores de extraterrestres? No magistrado artigo do Dr. Valeriu Bonov, chefe do Departamento de Pesquisa de UFOs, Paleociência e Paleotecnologia da Academia de Segurança Nacional da Rússia e estudioso de antigas civilizações, encontramos algo surpreendente que nos chega de um livro extremamente antigo, o livro dos mortos, egípcio. Neste livro faz-se menção a uma Terra gêmea invisível para nós, por estar do outro lado do Sol. Em janeiro de 1662, o astrônomo Jean Domenico Cassini descobriu, ao lado de Vênus, um planeta desconhecido que apresentava crescente idêntico ao de Vênus, indicando que era iluminado pelo mesmo Sol. Jamie Short, membro da Royal Society of Science, astrônomo Amador, voltou a repetir a observação em 23 de outubro de 1740, pouco antes do Sol surgir. Outro avistamento ocorreu por Luís de la Grande, famoso matemático em 1761, e por Redker em 3 de janeiro de 1764, o mesmo acontecendo com Christian Horvaux em Copenhagen em 1768. O tamanho do objeto foi estimado em cerca de um quarto do tamanho de Vênus. E de acordo com os sumérios, foi partido desse planeta, desse segundo sistema solar, que desceram aos habitantes do céu e da Terra. Bom, essa parte aqui já não faz parte dos Vimanas. Está na conclusão. Está na conclusão. Devemos fazer a localização desse planeta atrás do Sol, que coloca em posição favorável à vida, enquanto o mesmo não acontece com Marduk, cujo período orbital, de acordo com Zecharia Sitchin, seria de 3.660 anos, que vai além do cinturão da vida, tornando impossível a vida. Esses deuses do céu e da Terra foram chamados de Nefero. Já deve terminar, né, Mara? Eu só não sei como é que te dizer tudo aqui. Se voltávamos no tempo, a cerca de 20 mil anos atrás, tudo indica que os primeiros contatos entre humanos e Nefero aconteceram muito tempo antes foram iniciados pelo próprio Nefero em seu processo de exploração dos planetas do Sistema Solar. Naquele tempo, indiscutíveis e altamente promissores, a zona de vida do Sistema Solar continha apenas três planetas com a atmosfera e vida. Marte, o planeta de Nefero, Feitão, Marduk e a Terra. Esses três planetas estavam mais próximos do Sol e tinham um clima um pouco quente. Não havia Lua nem Vênus. A civilização em Marte, mais tarde em Feitão, desenvolveu-se a níveis fantásticos. A ponta do conhecimento humano atual não conseguiria aceitá-lo. De acordo com o Dr. Ivanov, a evidência mais impressionante do gênio científico e técnico do Nefero consiste num gigantesco complexo de defesa contra meteoritos e asteroides construído onde está a Sibéria atualmente. Vejam bem, na Rússia, na Sibéria, existe uma instalação que ainda funciona, velha de mais ou menos 13 mil anos, para proteger a Terra contra a chegada de meteoritos. E essa instalação cada vez faz surgir foguetes que destruem o astrointruso que está querendo bater na Terra. Ainda funciona. Quem fez isso, 14, 17, tantos milhares de anos atrás? Ainda funciona. Esse fantástico complexo começou a operar milhares de anos atrás de maneira totalmente automática e está operando até hoje. Ele destruiu o famoso meteoro de Tunguska, em 1908. O de 1947, agora, em Sikode Alim, o bólido de Chulim, em 1984. E o de Vitim, na noite 24 de setembro de 2002. Quer dizer, continuam ainda chegando esses bólidos do céu, para bombardear a Terra, mas essa instalação destrói eles. Esse estudo fantástico do Dr. Ivanov está apresentado em um capítulo do nosso livro Enigma de Mun. Por isso que eu estou sugerindo, leiam esse livro. Os Neferu tinham descoberto que aproximadamente a cada 33 milhões de anos o Sistema Solar atravessa cíclicamente o plano da galáxia e um enxame de meteoros. Cerca de 66 milhões de anos atrás, esse mesmo fenômeno exterminou todos os dinossauros na Terra. E aí E aí Obrigado.